Desde o lançamento do Gallery Pass do CS2 no início do mês de outubro, eu já falei aqui no canal sobre todas as skins mais raras dropadas, com os melhores e piores floats, os melhores pernes, precisamente pra M4-1 S-Fade e Desert Eagle Heat Treated, e até sobre a quantidade dessas skins que já foram geradas no mundo. Hoje, pessoal, além de atualizá-los sobre essas informações, quero contar sobre os crafts mais insanos já feitos envolvendo adesivos antigos, raros, caros, que foram colados de maneira inusitada. Porque, de verdade, mano, o Titan invertido numa Blue Jam, isso eu nunca vi em mais de 10 anos de jogo. Bora aí, pessoal, bora aí. Vamos manter o foco sem brincadeirinha, por favor, leva a sério. Tô plantando a C4, guys. Se protejam. Mano do céu, isso aqui só pode ser um sonho. Tá safe, guys. Vamos rapilar isso aqui. Ferro. Todos parados agora. Vocês não precisam disso pra conseguir skins. Presta atenção aqui. Deixa eu te mostrar uma coisinha. Vocês não podem perder essa oportunidade. Garanta sua vaga entrando no grupo, clicando no primeiro link da descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal... Achou um 337. Galera, aparentemente, finalmente, o preço das skins aí, do passe da galeria, estabilizaram. M4-1S Fate Factory Uniu. O preço base aí tá em 370 dólares. Óbvio que esse valor pode subir, dependendo do float da skin e, principalmente, da porcentagem de fate. H-47 BD Monster parou em 640. Lembrando que essa skin diferente da M4-1S é a única variação de preço que pode ter por conta do float. A Alpsimix estacionou próximo dos 510 dólares. M4-1S Warp Wave 169. Block Gold Tuff 52. E a Cabe The Monster próximo de 640. Lembrando que essas últimas 4 skins que eu citei, em frente da M4-1S, não há variação de preço por conta dos pernas. Afinal, são skins com padrões independentes. O que pode influenciar positivamente no preço dessas skins é o float e os adesivos que, possivelmente, podem estar colados nelas. E é esse o tema do vídeo de hoje, guys. Porque, por mais que essas skins não tenham tido um hype tão grande, muita gente já fez loucura. E, inclusive, o que tá no título de Natambi, parcialmente é verdade. Items já foram colados na Digou Blue Jam. É assim, não foi qualquer Digou Blue Jam. Vou logo na melhor. Voltam apenas dois dias pra M4-1S Fade completar um mês de nascimento. E, mesmo assim, no mundo, já existem 9.611. Dá uma média aí de quase 320 dropadas por dia. A qual o melhor float do mundo continua sendo aquela com 4 zeros depois do ponto, tendo logo um 10 na sequência. Porém, olha que loucura. A 12ª melhor do mundo, que é uma de float 0.00014, ela não tem uma porcentagem alta de fade. A gente consegue notar isso pela quantidade de amarelo no paint. Só que, de verdade, isso é bom. Porque essa M4-1S aqui, seu dono colou três adesivos coroa brilhante. Gente, cada adesivinho desse aqui custa em torno aí de 430 dólares. Ou seja, dá um total de 1.290 dólares, no mínimo. Só um adesivo desse já é mais caro que a M4-1S Fade, 3, então. Dá o preço aí, mano, de quase 4 M4-1S Fades. Cara, ainda colou um chaveirinho. Tipo, eu achei que ficou muito legal, mano. De verdade, achei que combinou. É um adesivo alto de titânio com um padrão que tem roxo e amarelo. A M4-1S Fade tem roxo e tem amarelo. E eu desconfio que essa skin não teria ficado tão legal se ele optasse por uma com uma porcentagem de fade alta, que teria pouco amarelo no paint. O adesivo, que é o grande destaque aqui, é amarelo. Então eu acho que ele fez uma escolha legal. Vamos ficar na guarda aí pra ver se um quarto, ou quem sabe até um quinto também, Chrome Foil surge. Mas eu acho que dessa maneira aqui tá legal. Tipo, já basta. Outro craft interessante foi esse daqui, onde o cara colou 5 adesivos do Hops de Krakow 2017. Não é um adesivo holográfico, não é um adesivo foil dourado, nem nada. É um adesivo simples. Só que mesmo assim, custa aí seus 30 dólares. Ou seja, no total, o cara gastou 150 dólares em adesivo. É uma M4-1S Fade com uma porcentagem de degradê um pouco mais alta. Mas ainda assim, nada muito raro. Ainda é possível ver amarelo ali no paint. O que vocês acharam? Esse daqui, provavelmente é algum fã do Hops, né? Não achei que ficou zoado, mas eu prefiro o anterior. Eu também. A brincadeira começa a ficar um pouco mais cara nessa M4-1S, que tá na posição de 901 no mundo. E mesmo assim, tem um float 0.007. Pessoal, M4-1S Fade é muito comum ser dropada com 2 zeros depois do ponto ou mais. Exatamente por isso, ninguém vai pagar a mais na sua, que tem 2 zeros depois do ponto, tá? Só avisando. É bom. Pelo paint, dá pra notar que ela tem uma porcentagem de fade mais alta. E o seu dono colou simplesmente 3 adesivos holográficos da Dignitas de Cologne 2014. Cada adesivinho desse, pessoal, hoje custa em torno de 770 dólares. Não façam as contas, mas de... Cara, dá mais de 2.200 dólares, velho. Num M4-1S que não custa nem 500. Eu acho que é por isso que esse adesivo é tão hypado. O cara ainda botou um chaveirinho roxo ali em cima, né? Que não é exatamente o mesmo tom de roxo da M4-1S, mas combinou. Vocês lembram que agora há pouco eu falei sobre o float, né? Que M4-1S com float 0.00 super comum. O que dizer desse mano que colou 4 adesivos de 770 dólares numa M4-1S fade. M4-1S que não tem uma porcentagem de fade legal, tem amarelo ali no paint. E o float é um dos piores. 0.068. Mano, ele possivelmente não pagaria 1 dólar a mais em uma M4-1S com float 0.00. Ele optou por uma quase mínima wear. Que já, mano, já acho maluquice. E esse chaveiro também, sei lá, não gosto não, não vou com a cara. Combinou nada. Quando você tem dinheiro, mas não tem bom gosto. Ou você compra alguma roupa da Balenciaga. Ou você faz isso daqui. Para finalizar esse primeiro bloco do vídeo, a M4-1S fade com o craft mais caro até aqui. É uma 0.008. Uma porcentagem mínima de fade possível. Olha o tanto de amarelo que tem nesse paint. Isso foi por um bom motivo, tá? O cara colou 4 adesivos da tinta de dignitas de Cato Vita 2014. Óbvio, 4 adesivos não holográficos. Senão esse craft aqui ia começar aí em 100 mil dólares. Mesmo assim, por ser de Cato Vita 2014, cada adesivinho desse custa em torno aí de 850 dólares. O total aí dá quase 3.500 dólares. Esse adesivo aqui, pessoal, por não ser holográfico, a cor do olho do alien não muda de cor. Ele sempre vai estar amarelo. Por isso que eu acho que essa skin, mano, se não tem 80, tem ali no máximo 82% de fade. Muito bacana. É uma skin bonita, mas, na minha opinião, de todos que eu mostrei, a mais legal é a primeira. Tá tiçado pra fazer uma igual, mano. Não vai dar! Acaba e demonstra, pessoal. A terceira com o melhor float do mundo, uma 0.0007. Tá basta dando spoiler já. 4 adesivos de dignitas holográficos de Colônia 2014. Sendo bem sincero, eu preferi esses adesivos nessa K do que na M4 One S Fade. E vamos dar um destaque também pra esse chaveirinho que, pô, eu acho esse chaveiro muito legal. Mas parece que ele foi feito pra essa K. Juro. Combina demais. Quer dizer, né, galera, ele não foi feito pra essa K. Ele representa essa K. Monstrinho do chaveiro é o mesmo aqui da ilustração da skin. Gostei do que o cara fez aqui, hein? Eu acho que eu só posicionaria um pouco melhor o chaveiro. Na 22ª, acaba e demonstra como o melhor float do mundo, 0.007. Também tem um craft muito interessante. Eu gostei, viu, mano? Os donos dessa K com gosto melhor que os donos da M4 One S Fade. Chado adesivo desse, que é um da Navi holográfico de DreamHack 2014, custa em torno de 200 dólares. E o cara ainda colou o chaveiro da K dourada, mano. Pô, é a skin mais bonita do vídeo até aqui. Sabe por que eu gostei? O adesivo, ele é amarelo. E essa K tem muito amarelo. Só que por ser um adesivo holográfico, em certo momento ele fica roxo. E a K também tem muito roxo. É isso daqui que eu costumo chamar de craft perfeito. Não mudaria nada, juro. Por fim, pessoal, um colecionador da Eslováquia que provavelmente... Quer dizer, a extina dele é da Eslováquia. Pode ser um brasileiro que, né, mora lá fora. Eu tô dizendo isso porque ele pegou uma cabdemonstra de float 0.066. Float comum. Quatro adesivos holográficos da SK Gaming de Atlanta 2017. Já era line-up brasileira, não tinha um FLX. Helps que tava jogando nessa época junto do Fallen. Perco de Zera Itaco. E escondido, tem um quinto adesivo. Vamos ver quem acha aí, ó. Vou contar até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Quem achou? Comentei agora. Quem não achou? Vou dizer ali na bundinha da K, mano. Olha isso. Cara, pegou um adesivo do Coldzera de Boston 2018. Colou literalmente na melhor parte da skin que ele poderia fazer isso. Raspou ali até, mano, manter apenas a assinatura do Coldzera. Isso daqui tá demais. Mano, tá melhor inclusive que a anterior. Talvez aqui porque, mano, é outra que eu tô me coçando pra fazer. A Opsemic, pessoal, é aquilo. É feia demais. Ao ponto de enquanto a M4S Fade e a Cabdemon, se já termos aí mais de 5 mil no mundo cada, a Opsemic não chegou nem em 1700. E não é que ela é mais rara, não é que o drop dela é um pouco mais dificultado. Não. É que essa Alp é tão feia que ninguém quer gastar as estrelas buscando essa skin. O que eu tenho pra mostrar sobre ela? Só duas skins. Com o quarto melhor float do mundo, que é uma 0.003. O cara colou quatro adesivos da Optic Game, todos holográficos. De Atlanta 2017, botou um chaveirinho Emerus ali também. Cada... Mano, cada adesivo desse custa um 120 dólares. E não combinou nada, tá ligado? Não entendi o que ele quis fazer aqui. Mas tudo bem, né? Gosto é gosto. E assim, teve um outro louco que pegou uma Factor Newt float comum 0.069 e colou um Chrono Scope. Não tenho o que falar dessa Alp, véi. Ainda sendo uma Alp feia, é uma Alp cara. Muito cara. E aí se você ganha uma dessa, você pode trocar por outros skins do mesmo valor, você pode vender e pegar a grana, ou você pode guardar, né? Vai que você é o diferentão e gostou dessa Alp. Eu tô falando isso porque duas dessa Alp, três Acasby The Monster e cinco M4 One S Fade, serão sorteadas esse mês para dez de vocês que utilizarem o cupom DOG NUKDROP e preencherem o formulário que tá na descrição. Repito, são dez skins pra dez pessoas diferentes. Lembrando que a cada dólar que você depositar no KDROP, você pode preencher o formulário uma vez. Então sim, se você depositar 10 dólares, pode preencher o formulário dez vezes. Se você depositar 100 dólares, pode depositar 100. Ainda assim, é importante vocês terem consciência. A minha dica é que vocês sigam aquela regra ali, mano, do 80-20, 75-25. No mínimo, no mínimo, 70-30. Onde você pega a maior parte do valor que já está separada pra gastar com skins. Vamos supor, se, mano, juntou 100 conto. 100 conto pra gastar com skin. 70 reais, no mínimo, esse mínimo é que você tem que comprar skin direto. Você já compra um item, guarda com você no inventário. Os outros 30, você bota no KDROP. Esses 30 reais podem virar 60, 90, 300, 3 mil, como também 15, 0. Mas ganhando ou não o cupom DOG, formulário na descrição, você gosta de abrir caixas, o KDROP é disparado o melhor e o mais seguro site. Tem uma nova caixa lá no site também, então é uma caixa muito legal. Pedi pro site fazer uma caixa de risco baixo, mas cedo eu tentei e de fato tá muito boa. Mas enfim, continuando... No caso da Vaporwave, a brincadeira já é diferente, eu acho a CM4, mano, linda. E a 11ª com o melhor float do mundo, uma 0.001, já recebeu aqui alguns adesivos interessantes. 4 adesivos holográficos da Team Dignitas de DreamHack 2014. Cada adesivinho desse uns 300 dólares, ou seja, no total, 1.200 dólares. E o cara ainda colou um chaveiro, mano, de uma K roxa. Vem na parte da skin, que a cor predominante é o roxo. Espetacular, o cara tem bom gosto. Fez uma obra de arte aqui, de verdade. Curti demais. Mas também é só isso, tá? Nenhuma outra pessoa fez algo relevante ou interessante. Desert Eagle Heat Treated, a skin limitada, mas ilimitada do CS. Gente, temos mais de 205 mil dropadas no mundo. Essas, 313, tem o melhor pattern possível, que é o 490, o padrão com mais azul. É uma skin interessante, que eu, inclusive, quero uma. Estava estudando os crafts que já fizeram nessas skins. A grande maioria pega aquele adesivo Blue Jam, que não é um adesivo muito caro, custa uns 2 dólares. E eles utilizam pra tampar completamente, pintar de azul a única parte do Desert Eagle que não tem azul. Fica feio, mas também não é algo que me agrada muito, sabe? Porque ficar vazando aqui, se eles conseguissem, de alguma maneira, personalizar exatamente só essa parte onde falta azul, ficaria muito mais legal. Não é o caso. Craft interessante da Digo Blue Jam, temos apenas um. E foi bem na melhor, né? Na melhor, pelo menos, por enquanto, até aqui. A com o melhor float, dropada no padrão 490, 0.01. E o cara colou 4 Titans. Mas não foi esse Titan aqui, não, tá? Isso daqui é uma simulação. O Titan Katowice em 2014 custa aproximadamente 80 mil dólares. Embora isso não tenha acontecido ainda, eu acho que em algum momento, algum chinês parece loucura, porque fica disparado da skin de Digo mais bonita do jogo. Porém, o que aconteceu dessa vez, foram 4 Titans, também holográficos, também de Katowice, porém de 2015. O resultado final, na minha opinião, foi espetacular. Gostei muito dessa skin. De verdade, eu só não entendi porque ele colou os adesivos de cabeça pra baixo. Obrigado. Não sei o que ele... Sei lá, quis fazer uma graça aqui, quis aproveitar a nova funcionalidade do CS. Não acho que ficou zoado, mas acho que os adesivos colados em posição original ficariam mais bonitos. Cada adesivinho desse custa aproximadamente 500 dólares, ou seja, um craft de 2 mil dólares. E assim, eu não tenho essa informação, mas eu acho que 2 mil dólares, ele nem chegou a pagar por essa Desert Eagle, de verdade. São muitas que tem pelo mundo, embora com esse padrão 490, por enquanto, apenas 300. O drop dessa skin ainda estará disponível por mais 75 dias. Há outros padrões Blue Jams muito semelhantes ao padrão 490. Tanto que, enquanto a K Blue Jam de melhor padrão, a 661, uma Minimal Wear ou Fact Your New, você vai pagar aí de 60 a, no máximo, 80 mil dólares. Essa Desert Eagle ou Blue Jam tá sendo vendida, tipo, 3 mil reais, uma Minimal Wear. De testa, de bem menos. Fact Your New, pouca coisa a mais. Quando saiu a atualização do Pass da Galeria, teve muitos inscritos que dropou essa Desert Eagle, Blue Jam, né, não exatamente a 490, mas enfim, outros padrões com muito azul. E acharam que estavam ricos. Na mesma semana, eu postei um vídeo explicando pra galera que, não, essa skin não seria tão valiosa. E ainda recebi hate, tá? Teve gente que veio nos comentários dizer que eu tava errado. E a Deagle dele, mano, em certo momento, iria valer muito dinheiro. Que era uma skin limitada, que eu tava passando desinformação. Enfim, tá aí. O tempo trouxe a resposta. Galera, é isso. Comentem aí qual das skins que eu mostrei vocês mais gostaram. Pra mim, aquelas duas Akazby The Monster, uma com adesivo da Navia Holográfico de DreamHack 2014 e a outra com adesivo da SK e a Santura do Coldzera. Essas duas... Alta 10. Alta 10,5. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Cheque se ainda tá inscrito. Às vezes o YouTube, mano, do nada, desinscreve algumas contas. E mesmo inscrito, vê se você tá com o sininho ativado. Não é sempre que o YouTube notifica, mas com o sininho ativado, a chance de ele notificar é muito maior. Mas é isso, gente. Tamo junto, valeu. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, que eu sou o 1337. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.